Troco do dia, vamos lá? Eu vou fazer, como chamo? Trocar minhas pés íntimas velas a nova, gente. Vamos lá? Tô arrumando minhas pés íntimas novas. Não pode mostrar, não. É retículo, vou te mostrar. É feio. Não, 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 minhas pés. Tira isso aqui. Tira isso aqui. . 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 Gente, é toda a igreja, tá? Achei outra aqui. Enquanto eu separando os estilhões, tá gente? As calcinhas já foi. Nova. Não posso mostrar não, é retículo, tá? As peças. Boa noite. O relaxamento das medidas pode ser perigoso. Esse tipo de atitude já tem causado consequência séria. Pelo menos é o que diz essa que é a do grupo colaborativo dos coordenadores de interesse. A organização voluntária... Babai com sabão de coragem do Bameira também. Inscreve no meu canal, dá-lhe que gostou, gente. Tchau.